Eita, é o Bacomet 666. Mano, o cara é satanista, mano. Meu Deus do céu. Igual as palhaças, seu horroroso. Sai da minha tela, capeta! Mas é, vem pra caralho. Que saco. Mas olha a cara desse demônio, velho. Os olhos, os olhos. Graça, mano, me deixa em paz. Eu me senti no backdoor. Vai revezar, ok, gostei. Fechou, fechou. Por que não começa a valer chave pra as partidas serem mais da hora? Não. Não, mano. Não, por que não? As partidas não ficam mais da hora com chave, fica um cucu, cara. Fica mais chato. Pro killer, né? Pro survival fica legal. É, dá pra botar chave. Nem pro surf fica legal, porque ao invés de loopar o final da partida, você vai embora, mano. Tipo, a partida tá chata. Você tá aí em chave, aí você zoa, não acaba achando a resse do nada. Pode ser engraçado, assim. Tipo, se o killer levar no edge também, aí todo mundo fica brincando. Mas aí não vai ser personalizado sério. O pessoal vai estar só... Ah, pânala. Esse João aí, ele apareceu aqui em umas lives passadas aí. E a gente deu o nome dele de jornal. Ele tá no Discord aqui com a gente agora. Eu nem lembro como que a gente chegou no jornal. Mas foi alguma coisa com o J, N? Comigo. Excuse me. Eu falei, jornal. Vou te chamar de jornal. Nossa, mano. Os caras são muito malucos, velho. João e jornal. Gente. Não tem nada a ver. É prático. Tem nada a ver, mano. Mas é tudo aloprado. Não faz o menor sentido. Aloprado. O cara tá indo de large born. Bom. Tá bom. Ó, os caras vendo meus perks. Ah, então quer dizer que é verdade. Que bom, porque eu não tinha prestado atenção. Ó, eu vi que tem um ali que é tipo um Assassin's Creed com uma mãozinha assim, que eu não lembro o que ele faz. Eu acho que é de bater e manter assim. Dá outra vez, dá outra vez a... Nossa, vó Pamela. Eita fase... Eita fase merda. Vamos lá. Que bom. Palhaçito ali, ó. No inferno. Eu vi as perks dele, ele tá de large born. É... Não conta, não conta. Não era nem pra gente ter visto, caralho. Tem visto? Eu tô vendo agora. Aí, ó. Foi isso que eu falo, Danilo. É pra tampar as pernas. Ó, tem alguém FK aqui, gente. Quem que é? Deixa a pessoa aí, parada, igual a bunda. Eu dei um hit. Ah, é o João. Ele deve estar escrevendo no seu chat. Oi, Tony. Oi, Tony. Oi, Tony. Oi, Tony. Peraí. Que que é isso? Tem alguém me dando lanterna aqui, mano. Lá vai o cara. Você tá com o pé que vai estourar o meu gerador? Ou é o quê? Ou é o R é esse que eu tinha aqui mesmo? Ridícula, cara. Ah, ele veio me atormentar. Olha o pão segurando a garrafa até o fim. Aqui. Ô, 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 ô. Danilo. É minha garrafa. Onde que tá o João? Onde que tá o João, Danilo? Onde você botou o menino? Não, eu não botei ele. Eu não peguei ele. Eu deixei ele lá. Onde que ele tá? Ele tá em cima do escorregador lá. Sabe do escorregador? Não. É pra lá? Não bate bem, não. Eu só quero saber onde tá o João. Eu só quero saber onde tá o João. Procura o escorregador. Tem um lugar que tem o escorregador. Oi, capeta que tá correndo aí igual o demônio. Volta aqui, João. João, saca a escorra da sua cabeça, João. Ô, 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 ô. Calhaço, tá ninguém aqui não, tá? Você faz de sonso aí, obrigado. Finge que não viu. Partida acabou. Nossa, veio três, cara. Qual que é a probabilidade? Ó, eu tava, eu tava falando até, mas não era pra você não. Eu tava falando pro cara me curar. Mas vou cair do mesmo jeito. Vai nada. Mano, com tanto de palha de que tem nessa fase, mano. Demora pra cair a primeira pessoa. Ô, ô, ô. Pega a vagabunda, vai. Tô brincando, tadinha. Nossa, não some mais? Tadinha do Jordão. Cadê o amor? Cadê o... Ô, 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 Baffi, Baffi, cadê você? I need you. Aoi, vem cá. Vou aguentar no banheiro, me curar. Ah, velho, não veio uma skill check. Ah. Palhacito! Run! Run! Onde você... Eu não vi nada. Ô, palhaço. O que que você tá fazendo? Palhaço, chega aqui na escadinha. Palhaço, chega aqui na escadinha e dá uma olhadinha pra cima, assim. Só uma olhadinha, só uma olhadinha. Aqui, ó. Não, 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 não. Volta ali, volta ali. Capeta, caralho, velho. Corri. Mentira. Isso é fake news. É bem que eu tô com a procura da velocidade aqui, ó. Oi, demônio. Não pode. Ow, ow, ow. Olha o Tureus. Olha o Tureus. Ali, ó, vagabunda. Vem cá. Você se curou, sua filha da mãe? Vem cá. Curei. Ah, não. Não, 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 não. Olha, só nem sei andar, velho. Pra que isso? Eu nem sei andar. Eu nem sei andar ainda nesse controle, velho. Que ódio. Eu nem sei andar ainda. Tá mentirando. Eu não sei andar 360, não sei fazer nada. Só te roubar palo. Qual a diferença a intensidade que a gente tenta se debater? Ow, não, 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 não. Não tenta tancar. Ele tá com o perk de... De travar a minha barrinha quando você faz isso. É literalmente, é literalmente me matar quando você faz isso, cara. Cara, quem foi o Dev que deu essa ideia pra mim? O menino levantou sozinho. Por isso que eu adoro um velho. Agora corre, cara. Essa frase só é estranha. Deixa eu te curar. Vem cá. Vem cá. Deixa eu te curar, cara. Deixa eu te curar. Mano, eu tenho esse pallet, mano. Eu nem sei jogar pallet no jogo. Essa merda desse pallet trava tudo, mano. É impossível de passar. Nossa. Eu errei escada. Eu errei escada, velho. Comprei outro VIP. Oh, palhaço. Não pode me irritar. É vontade. Você sabe que palhaço é podre pra Chase, velho. Não, ele é bom. Eu que tô jogando. Comprei outro VIP. Não, mano. Eu vou te devolver a grana. Para de querer gastar dinheiro com VIP. Oh, palhaço. Para. Palhaço. Achei que a gente era amigo, velho. Com o Soli aqui, ó. Que sofre. Que mano é amigo o quê? Que mano é amigo o quê? Não, não, não. É o Studas. Nossa, mano. Eu vou matar o Lucas. Vem cá, desgraçado. Nossa senhora. Vai matar? Vem cá, então. Vai, vai. Vem cá, palhaço. Não, sai daí, Lucas. Sai, sai, sai. Ah, velho. Eu não sabia que ele tava com esse Adão. Sacanagem. Que ódio, cara. Nossa. 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 Que vontade de ir atrás do cara, mano. Ai, que vontade. Ele tava me voando ali. Eu tava na metade. Se você tivesse ido, ia acontecer nada. Olha os caras. Olha os caras atirando bagulho na minha frente, mano. Por favor, não me tubela. É pedir muito, sociedade. Vou quebrar essa merda. Eu vou quebrar essa merda. Aqui. Você sabe que essa partida tá todo mundo brincando. Essa partida tá todo mundo brincando, Danilo. Eu também tô brincando. Eu também tô brincando. Eu tô no mundo saltbame. A outra tá piscando lanterna pro inferno lá. Tá rodando igual um isso. Tá rodando no pallet. Olha tudo, olha tudo. Eu não quero pegar nem assim. Não tô brincando. Palhaço. Ali, ó. Ali é onde? Ali é onde? Eu não tô vendo nada. Aqui, a loura aqui, vagabundo. Aqui, ó. Não vale eu não, hein. Que eu te ajudei. Aqui, ó. Amigo. Você bloqueou ele, cara. Eu não. Eu só apontei. Você bloqueou o cara, mano. Não, eu não. Vai nela. Aqui, me cura. Não cura, não. Não cura, não. Meu Deus, eu não tenho gancho. Eu não tenho gancho. Ai, meu Deus. Cadê o gancho? Não, não. Não cura. Não é pra curar. Eu só quero treinar. Nossa, eu vou matar você. Vem cá. Não, mas eu não fiz nada. Faz não. Que maldito pallet. Filha da puta de pallet. Agora corre, capeta. Corre. Bateram na janela aqui. O que está acontecendo? Ah, mas eu levanto esse vagabundo. Que raiva de você, cara. Eu sou a cura da... Ah, não, não me mata, não. Eu quero jogar mais. Eu não quero morrer. Não me mata. Não me mata. Eu tomei o pallet. Ah, não tomei o pallet. Não, não tomei o pallet. Por favor, não me mata, velho. Eu só quero jogar. Vem cá, vem cá. Ai. Está nesse armário. Bate neles. Não me mata. Está nesse armário. Está nesse armário. Sai desse armário, foda-se. Cadê os velhos, gente? Queremos mais. Não me mata, não. Já morro. Não, mata eles. Mata, não. Espera aí. Está faltando alguém. Está faltando alguém. Cadê o pallet? Cadê o pallet? Vem cá, Mia. Levanta dois. Cadê o pallet? Nossa, agora que eu percebi. Como eu sou burro. Deixa a gente levantar, não é bom. Oi, câmera. Oi. Opa. Ele comprou, mas no meio da partida. Ah, morreu. Corre, potrio. Na próxima eu uso. Ah, oi. Dois hit. O que foi? O que é isso? O cara deu dor. Duplo hit, velho. Ele irritou ali e rilou ali. É que ele está com a porca do Lidio, mano. O que é isso? Ele saiu do braço. Agora me levanta, gente. Que está engraçado a partida. Eu não quero morrer ainda. Não, não, não. Ah, velho. Ele está faltando o perito. Cadê esse cara? Focou o pé. Oi, motreou. Oi, motreou. Para de gastar a ponta, mano. Pera aí. Ai, derrubei o cara. Oh, Lia, sua tóxica. Ajuda na isso. Ah, não é Lia, Lia. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, agora não sei onde tem ninguém mais. Ah, tem pessoas ali. Ah, velho. Eu só me ferro nesse jogo. O que você está fazendo deitada aí? O que você está fazendo deitada aí? Eu estou tentando achar uma pessoa. Enquanto você faz isso. Não, não me rita. Eu estou meio olhando para me curar, velho. Por isso que é inferno, palhaço. Puta que pariu, velho. Eu estou cansado, cara. Não, pera aí, mano. Onde está o Papo Métil? Eu não achei ele. Ele curou vocês? Eu não achei, cara, mano. Pera aí. É ele ali? Não, não é ele. Não, você está aqui. A Neia está ali. Não, pera aí. E não, Papo Métil? Eu estou louco, mano. O cara está falando o que você está fazendo. O que você está fazendo? O que você está fazendo, meu filho? Faz isso, meu. O Bafo Métil estava ali na cara dele há cinco anos. Mano, eu estou louco. Eu estou procurando outra pessoa. Tem alguém que está no último gancho? Tem alguém que está no último gancho? Todo mundo. Sério? Menos do Papo. Não, pera aí. O João morreu, né? Porque vocês deixaram ele morrer, tadinho. Oh, oh. Olha o quanto me deram body block aqui. Eu quero achar onde os caras estão, velho. Porque eu não estou achando. Tenho. Me leva até ele. A gente está em Keral 8 aqui. Está todo mundo aqui contigo, palhaço. Que mundo que você está vivendo. Ai, que raiva. Ele deu um bagulho aqui, mano. Está todo mundo andando contigo, palhaço. Ah, errei. Errei a garrafa. Oh, oh. Abaixa, abaixa. Isso. Errei a garrafa, errei a garrafa. Ah, eu me esqueci. Por favor. Não. Cinco. Eu consegui. Não me mata, por favor. Eu estou aprendendo. Calma, calma. Não me mata. Calma. Eu estou listering. Ah, meu Deus. Errei tudo. Ele errou no bapho, velho. Ele errou no bapho. Eu estava atordoada. Ah, velho. Perdi todo mundo. Eu consegui cinco stacks de autodidata. Isso é muito legal. Não para mim. É, mas é legal. Tipo, eu nunca tinha pego. Eu não vou fazer jeito não. O que você for dessa partida? A gente está só na piada aqui. Palhaço. Ali, ó. Faga a multa ali, ó. Palhaço. E aí, o palhaço do seu barrigão. Não, não, não. Deixa a partida coisa mais. Ele quer arreder. Palhaço. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Sai. Sai, velho. Vem cá, vem cá. Não, não. Tem um cara lá em cima. Estou zoando. Não tem, não. Cadê? Cadê o cara lá em cima? Velho, o cara está anunciando. O cara lá de cima é Deus, né? Fala a verdade. Vai tomar, não toma. Não tinha ninguém aqui em cima. Que inferno. Peraí. O que é isso aqui? É o bapho. O outro caiu na escada do palhaço, velho. Ó, não. Peraí, tinha um cara. Gente, vocês podiam me levantar, né? Esse cara aqui está bem, velho. Não bati nele. Bateu sim. É porque eu curei ele. Eu estou curando tudo por ele. Agora, que velocidade de cura é essa? Eu sou a cura da velocidade. É a velocidade de cura aqui, ó. Ó, seu bapho do... Me levanta. Nossa, eu estou acabando com a minha garrafa toda hora, velho. Estou muito ruim jogar garrafa. Levanta. Levanta, nós. Não, levanta, nós, velho. Eu estou... A pâmela voando. O cara lá de cima, eu coloquei a lua de cristal, mano. O cara lá de cima. Cara, deixa eu te curar. Cadê? Cadê esse filho da mãe? Você vai ter pulado, velho. Calma aí. Vai. Uhul! Levado meu kit, por favor. Levado meu kit. Esse kit é planado. Tinha alguém aqui? Pô, gente, eu vou começar a matar, hein? Personalizada, robô! Vem cá jogar! Ó, eu vou deixar ele fugir aqui, mas agora eu vou começar a jogar normal, hein? Não. Não, parei para fechar a partida. Não estou demorando muito. Não, não. Não, olha para mim. Deixa eu dar uma cegada. Como foi dar uma cegada? Eu estou com o Lightborn. Ah, deve dar... Sei lá, deve demorar mais, mas... Não dá, impossível. Mata ela ali primeiro. Ah, não. Ih, maconha. Meu Deus, ele entrou na frente. Ela bloqueou, mano. Como que pode? Ela me deu um body block, velho. Vai, levanta ele lá embaixo e vai fazer gen. Ó, vou parar aqui na escada e vou contar até 10. Aí, desce e vai lá curar os caras. Ah, então fica aí. Eu também começo a recuperar. O que é isso, gente? Vocês acham que é o quê? Recuperação é 3 segundos? Espalha as vezes com esse bafo, hein? Até agora a gente estava brincando, mas a gente tem que acabar essa partida. Então mata a gente logo. A gente está personalizada, Hobbit. Chega aí, chega aí. Deixa eu curar vocês, então, gente. Nossa, mas é a personalizada mais podre do universo. Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Me ajuda aqui. Vem cá, vem cá. Ó, na hora que tiver todo mundo curado, eu vou descer. Só que se terminar o guardador, eu vou ficar fruto. Deixa a gente... Deixa a gente curar. Deixa a gente... Sua faca. Vocês estão fazendo gêmeas? Vocês estão fazendo gêmeas? Deixa a gente curar. Você não vai sair daqui, não. Eu vou descer o escorregador, eu vou descer o escorregador. Sai. Deixa a gente curar. Vocês estão zoando. Por que é que vocês estão zoando? Deixa a gente curar. Você vai ser curada. Eu vou descer o escorregador, vou descer o escorregador. Deixa a gente curar. Ó, estou descendo o escorregador, estou descendo. Deixa a gente curar. Deixa a gente curar. Pega ela. Pega essa maconheira desgraçada, galera. Nossa, os caras ainda estão zoando. Eles vão zoar para sempre. Não tem jeito. Deixa eu te curar a minha. Mata essa maconheira, loura, desgraçada. Não, não é a loura não. É a cabelo verde. Calma que eu não sei onde você está. Calma que eu não sei onde você está. Não sei. A gente tem algum ponto do mapa aí. Procura. Ah, não diga. Você está curado. Você está curado, velho. Estou curando Jesus aqui. Nem se calma. Gente. Gente. Ué. Gente. Fica 99 anos. Meu controle bugou do nada. O áudio de vocês começou a parar. Oi, demônio. O cara estava aqui parado no pallet aqui, mano. Aqui. A gente vai ficar zoando até você matar todo mundo, tá? Mano, o cara é um encapetado, mano. Ele tinha parado no pallet ferido aqui, mano. O cara nem quis curar. Não, eu estou adorando girar. Que ódio. Girar, assim, no novo entretenimento. Faz jeito para acabar essa merda. Filho da mãe. A gente está girando aqui, Danilo. Nossa, eu perdi o cara, velho. Eles não acreditam. Deixei. Foi horrível. Cara, 5 starts de autodidata é muito legal. É forte, é forte. Você acerta o task e explode o bagulho. Mas você vai ficar lupando com o pallet? Aí é bunda molice. É isso que eu te falo. Eu já acabo com as pallets do jogo. Não, não acabou. Tem um monte de pallet ainda para o cara lupar, mas ele está lupando com o pallet. Ele está lupando com o pallet. Ah, quer saber? Vamos só estourar a pallet boa. Vamos para a próxima. Deixa os caras com dirigência e vamos estourar a pallet. Está lindo. Está lindo. Oh, moço, palhaço, não, não sei. Vem cá. Vem cá, o quê? Nossa, tem uma pallet parada aqui esperando eu. Essa vagabunda entenda. Olha aí na minha mão. Oi. Você tem redondo? Por que você fica entrando em armário? Está clacuda? Caraca, caraca. O outro fica entrando em armário, velho. O que você está cheirando? Aí, ó. Aqui, ó. O que você está fazendo mesmo? Pô, tinha alguém fazendo um gerador ali? Impressão minha. Não tem, a gente está tentando, né? Mas está muito complicado, Danilo. Muito complicado. Eu estou achando que eu não estou fazendo gente de porra nenhuma. A gente tenta. Vamos ver esse gerador aqui, não tem ninguém fazendo. Vamos embora, vamos para o próximo. A gente está tentando, Danilo. Não vem com essa, ele está tentando, não. Se jogar no teto aqui é bom, né? Olha, campeira. Nossa, mano. Olha que da hora jogar no teto os bagulho. Vem cá, capeta. Não vai nem voltar no gancho aí. Isso é camperito. Eu erro todas as garrafas. Eu sou muito ruim. Olha a velocidade de cura, velho. De repente, aparece o João falando, me dá mod. Na moral. O João, você é no João, né, velho? Ah, o João é foda, mano. Nossa, tem um rato bugado voando. Mano, eu não sei por que eu uso esse add-on. Do... Ué? Ah, ele está com aquele bagulho de fazer barulho no armário, não está? Você está com o bindinho da ruiva? Eu estou, eu estou. Eu erro tudo. Eu erro todas as garrafas, mano. Eu não sei por que eu uso essa bosta. Ah, você já me acertou. Eu só fico usando usando aquele bagulho de... Ué? O bafometo se matou, mano. O bafo vai com Deus. Ah, ele está com o DS. Que filho da puta. Por isso que ele se entregou. Provavelmente você pegou, tipo, no último segundo do DS. Não, mano. Ele veio correndo aqui. Pega o meu DS. Pega o meu DS. É porque é a última oportunidade que ele tem de usar DS. Essa partida está incrível. Espera que o João morreu cedo. O cara virou o palhaço aqui só de palhaçada. Zicou? O que você zicou? O cara está tudo na cabeça daquela porca de abrir sozinho. No meu armário. Porque eu tinha entrado realmente no armário. Mas ele que não abriu. A gerador... Gerador. Não que eu estou tentando sobreviver. Ah, mano. Não me aguentou o palha de IT, velho. Gosto do monar o Brian. Se puder o chat. É, mano. Se chegar o Brian aqui, ó. Ele chega dando... BAM, 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 BAM. Gente. Cadê vocês procurar? Boa no banheiro. Gente, ótimo. Morreu. Vai, dá o DS2 agora. Tem o DS2. O retorno. Vai, toma um DS. Tipo, excuse me. Falou o quê? Hacker? Hacker? Hacker, oi? Hacker? Infinite DS, filho. Infinite DS. Ah, bem que eu podia achar, né? O... A hatch. Não acho a hatch. Mas a hatch ainda não apareceu. Apareceu? Apareceu agora. Apareceu. Ah, é, 4-1. O cara não tá vindo de zoeira, velho. Dá mais uma chance. Mais uma chance, Danilo. O cara tá no gerador aí em cima na animada. Eu dou cal. Eu dou cal. Não, não. Não, chega. Não, me deixa embora, palhaço. É a questão de honra, já. Não, agora o cara foge. Agora tá de boas. Não, de verdade. Eu tô pedindo. Não vem aqui. Ou vem. Mas tipo, me deixa embora. Não vem. Eu vou. Eu vou só ver você abrir o portão pra você poder ir embora. Só isso. Nada mais. Ah, você vai matar. Eu só quero abrir o portão. O cara teve que agachar pra... Pra coisa alavanca. Oh, não me mata não. Sério, não. Faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Sai, sai, sai. Oh, 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 oh. Para com essa putaria. Para de ser piranha, vagabunda, safada. Sai. Deixa eu abrir o portão. Oh, para. Deixa eu ir embora, cara. Eu fiz toda essa partida. Deixa eu ir embora. Me mata não. Se me matar é corda, hein. Tá admitindo. Ô, Pamela, ó. Ó o Lucas falando de você aqui, Pamela. Tá vendo isso? Eu tô falando nada, minha filha. Ele é cordo sozinho. Ele não tem de ninguém, não. Como é que é isso? É o unicorno. Palhaçada. É descendente do unicorno, conhece? Descendente de unicorno. Ai, ai, ai. Essa partida foi ótima.